Entre em relacionamento o tempo todo. Se você não entrar, não vai acontecer. Tenha encontros, porque se você não tiver encontros, não vai ter namoro. Não tem como, não tem como. Não tem como fazer um bolo se eu não misturar os ingredientes, gente. Vou mentalizar o bolo, vou mentalizar o bolo. Eu posso mentalizar o quanto for. Se eu não botar aquele negócio, misturar e botar no forno, não vai virar bolo. Então tenha encontros. Você não precisa casar com a pessoa. Você só precisa decidir se você teria mais um encontro com ela. Comece a namorar, porque só o que você precisa decidir é se amanhã você quer continuar namorando. Só isso. Se arrisque. A vida é feita de risco, sim. Se arrisque, caramba. O que está em jogo? Um encontro, o seu tempo, um drink. Luiz, agora também é nossa saúde. Faz a distância. Eu aqui, você ali, a gente vai caminhar no parque. Assume o risco. Quais são os riscos que você topa correr? Eu, se eu estivesse solteira, eu estaria pagando preço. Mas quais são os riscos? A vida são riscos. São os riscos que você topa correr. Quais são os riscos que você topa correr? Qual é o preço que você topa pagar? Gente, a vida de sucesso existe. Mas ela não é fácil. Não, não é. A vida de sucesso existe. Mas tem que pagar o preço. O preço não é barato. Mas vale a pena. O preço não é barato. O preço não é barato. O preço não é barato. E aí